Bom dia galera, agora são 7h40 da manhã, hoje é domingo Hoje é dia 18 de setembro, tá bem nublado, deixa eu mostrar pra vocês Dia bom pra parir Deixa eu mostrar a mamãe aqui, fazendo o cafezinho dela, com o barrigão Então a gente começou a gravar porque começou a acontecer algumas coisas, né? Ontem virou pra semana 40, e aí por recomendação do médico fomos no hospital Pra poder fazer alguns exames, chegando lá eles fizeram o cardiotoco Pra ver o coraçãozinho da Malu, se tivesse tudo bem com o coraçãozinho Aí ia partir pra algum método de indução, pra gente não ter que passar Essa emoção de chegar na semana 41 Mas só pra escolher a minha, tá galera? Porque pode esperar, né? É, pode esperar Aí o coraçãozinho da Malu tava tudo bem, graças a Deus Aí a Mário optou por fazer Escolamento Escolamento De membrana De membrana Ontem a gente viu o cara falando deslocamento Aí o filho que agora tá falando deslocamento, tá vendo? Já tava com de 2 pra 3 centímetros de dilatação E 70% mesmo É, do corpo apagado Então isso é muito bom assim, porque até o meio dessa semana não tinha nada Aí a médica conversou com a gente e falou que, né? Tipo, poderia dar em nada Continuou, eu acordei algumas vezes com algumas Mas nada, tipo, significante E aí hoje de manhã a gente acordou Vou fazer xixi Tava tendo um sangramento, assim, né? Considerável Mas um sangramento normal que ela falou que aconteceria Que não era um sangramento, um sangue, tipo, fluxo É, tipo, um sangue como se fosse tampão Só que eu já perdi o tampão Mas ela falou que é normal, então Então é na expectativa, porque tudo indica que Hoje pode ser um dia Vamos ver ao longo do dia o que que acontece aí Falou! Galera, terminou agora fazer uma caminhadinha Pra ver se acelera o ritmo das contrações Dez em dez Dez em dez Dez em dez Três contrações, tá? De dez em dez Vamos ver se a luz permanece Agora é dez da manhã Tem bolinho da tomada em mim A gente gosta de frio Nossa, peraí, galera Só que tem que dar a volta no quarteiro A gente tem uma escada rolante Galera, agora são onze e cinquenta e cinco A gente fez a caminhada, né? As contrações continuaram de dez em dez Desde dez horas da manhã até agora Agora a Mari entrou pro banho As dores tão ficando mais fortes Agora já tem duas contrações que tão reduzindo Teve uma com oito Agora teve uma de cinco Vamos ver se vai manter, né? De cinco em cinco, quem sabe Enquanto a Mari tá lá no banho Ela teve mais uma agora Agora tá num ritmo de seis em seis minutos A gente vai almoçar na casa dos meus pais hoje Eu vou lavar as vasilhas aqui Já deixar tudo aqui Vai que de lá a gente Sei lá, levar pro hospital É melhor deixar tudo organizado Tamo na esperança aí Tchau, tchau Ó, o maridão cortou o abacaxi aqui pra mim, ó Tá tremendo Porque a gente vai falar que é muito bom pra indução do parto Tomei um banho Acho que os olhos estão vindo mais fortes também Mas é isso Vamos comer E se entregar pra dor Pra ver se ela não se intimida comigo Dessa vez Galera, as contrações da Mari estão Ficando Mais fortes Bem mais fortes A gente aproveitou que entre uma e outra Tinha pra deixar as malas prontas, né Tem outras malas também Tô montando a minha ali no nosso quarto Cochila Tamo conversando que os nossos pais cancelamos o almoço Eles vão trazer pra gente comer aqui em casa mesmo Fala, pai Não, podem ficar tranquilos aí Eu aviso quando Quando a gente estiver achando que tá melhor na hora Porque realmente assim A dor é desconfortável Não tem lugar Ai, Deus do céu Pessoal, a Mari agora tá no banho Já tem 48 minutos Desde uma hora da tarde aqui As contrações estão vindo certinhas 4 em 4 minutos Nossos pais estão vindo pra cá Pra ir com a gente pro hospital de uma vez De caminho pro hospital Meu pai veio buscar a gente A Mari ali atrás As contrações estão vindo de 4 em 4 minutos Já algumas de 3 em 3 Então a gente resolveu não arriscar já também O último momento da aula Aproveita, viu, filho Tão desespero aqui fora Tão desespero aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A corte tá ótima, pode ficar só a Malu mesmo pra fazer a mulher dançada, porque... Isso! Eu já fiz uma missão lá na África. Você veio da onde? Moçambique. Eu fui pela minha igreja. Ai, que delícia! O quarto da Malu vai ter a gente, né? É, né? Gente, minha mãe é doida. Se o próximo for menino... É. Aproveita a girafa. Viu que agora ela tá pensando no segundo ou não? Já voltou, engraçado. É igual ao primeiro trimestre, que eu não passei no primeiro trimestre nunca mais. Não passei no final da minha vida. Aí chega o segundo, que é mais tranquilo também. Até que o terceiro fisicamente eu também não achei pesado, não. Não achei que seria mais. Eu achei que foi o mais pesado do terceiro pra mim, que foi a necessidade. É. Se você começar a sentir pressão no sentido diferente... Ah! Se você... Isso é a pressão do bebê. Olha isso aí, olha só. Olha só. Não, e é ótimo, né? Que eu lembro que eu fiz um terceiro, mas todos perguntavam pra qualquer momento agora. É. Ai foi, eu perguntei. Agora pra qualquer momento tem tipo assim... Gritando. É, eu acho que depois dessa aqui eu vou procurar a necessidade. Se você fizer isso. Nada a ver se a gente vier da Pélvis. Da Pélvis? É. É o dançador. É o próprio que passa? R tourno. Mais um pouquinho demais. Moleque. Tinha organic. É, olha só os pontos de O que você quer fazer entre meus toques? 8h20. 8h20? Tocamos 8h20. Tocamos 4 horas. Mas o toque não muda nada. Depois ele vai nascer antes de tocar. Apaga? Deixa o padrão. Pode. Ai, 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 ai. Agora você vai colocar a calça? Excelente. Sem fazer isso mais a ficar, gente. Você vai ter uma bem longa. Você vai usar essa coisa o máximo que você conseguir. Enquanto estiver com a calça, você vai ficar com a calça. Sugerir, dar uma maneira feita da calça. Isso, pode ficar de 4, né? Não, mas é uma data longa. É, é. E a gente fala de solução de gasto. Agora é boa. Então, vou começar a me identificar. Ah, eu tô aqui. Ah! 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 Eu preciso identificar a pressão que eu consigo fazer. Um quadril que eu consigo sentir. Mas eu tô achando difícil de fazer. Se você quer tentar, talvez a gente pode colocar o arco aqui, se apoia a mão, a gente vai se abaixar. Ou um banquinho, você quer? Um banquinho, um banquinho é ótimo, de um risco atrás de você. Vamos esperar. Quando a gente precisa sair do banquinho, você quer tentar um pouco melhor? Vamos levantar seu pano um pouco, que a pressão que você tem que fazer é para baixo. Não levanta o quadril, quem pode te atrapalhar? Levanta o corpo. Levanta o corpo. Levanta o corpo. Levanta o corpo. Vai se da uma criança. Levanta o corpo. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau